Vamos falar sobre o movimento de rotação e de translação? Você sabe para que ele serve? Qual é a função dele? Qual é a influência que os movimentos de rotação e de translação tem sobre a nossa vida? O nosso dia a dia? Então acompanhe comigo até o final do vídeo que você vai ver tudo sobre o movimento de rotação e o movimento de translação para ajudar nos seus estudos. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E vamos retomar com as aulas de geografia. Faz muito tempo que eu não gravo aula de geografia, estava morrendo de saudade de gravar aula de geografia. Então vamos lá, movimento de rotação e de translação, acompanhe aí na tela. Bom, vamos falar então, começando pelo movimento de rotação. Mas a gente precisa entender o seguinte, não adianta só eu falar do movimento de rotação e de translação se eu não entender a questão do eixo da Terra. Muitas vezes nós verificamos no globo, no mapa, a gente acaba verificando essa forma aqui, esse posicionamento do planeta Terra, como se ela fosse de pé, assim, bonitinho, se nós tivéssemos aqui um ângulo de 90 graus. Só que, na real, nós não temos esse ângulo de 90 graus. A Terra não está assim, retinha, bonitinha. O que nós temos é uma inclinação. E essa inclinação da Terra, se nós pegarmos aqui esse eixo, que é um eixo imaginário, que eu coloquei na outra imagem, esse ângulo aqui de inclinação da Terra, ele vai ter 26 graus e meio, de acordo com alguns livros, 26 graus, 27 minutos, de acordo com alguns outros livros, 26 graus, 26 minutos, de acordo com outros livros. Então, vamos deixar aqui com 26 graus e meio, mais ou menos, mas você sabe que existe essa variação. E isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Vamos imaginar o seguinte. Aqui, eu tenho os raios do Sol, e esses raios do Sol, ele vai batendo no planeta dessa forma. Então, se ele fosse todo retinho, como no outro slide, eu não teria diferença, por exemplo, entre a iluminação que eu tenho aqui no hemisfério norte e a iluminação que eu tenho no hemisfério sul. A gente vai ver que isso dá uma grande diferença. E nós vamos ver lá adiante no movimento de translação. Se ele estivesse assim, como neste slide, olha só, não teria diferença entre os raios de Sol que batem no planeta pelo hemisfério sul e o hemisfério norte. Não teria diferença. Só que por conta desse eixo, por conta desse eixo de inclinação da Terra, vai ter muita diferença. Vamos acompanhar isso. Então, em primeiro lugar, vem o movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento de um pião. Você já viu um pião? O que é um pião? Provavelmente você não deve ter brincado na rua com um pião. Na minha época, a gente brincava muito com um pião na rua. Hoje, se a gente sair na rua, a gente é atropelado, enfim. Então, esse movimento de pião vai rodar ao redor do seu próprio eixo. Então, se eu imaginar que esse caderno aqui tem esse eixo, ele vai rodar ao redor do seu próprio eixo. Então, o movimento de rotação, ele rotaciona, ele roda ao redor dele mesmo. Tudo bem? Esse movimento de rotação, para ele dar uma volta completa, ele demora 24 horas, mais ou menos. Mais ou menos não, um pouquinho menos. Por que um pouquinho menos? Porque nós temos 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para ele fazer uma volta completa. E essa volta completa, nós chamamos de um dia. Então, ele demora essas 23 horas, 56 minutos e esses 4 segundos, um dia. O que nós fazemos com esse restante aqui? Com esse restante, nós somamos ele e a cada 4 anos, nós vamos ter o ano bissexto. A gente já vai falar sobre isso. E, é claro, com a importância do movimento de rotação, ele determina a sucessão dos dias e das noites. Então, eu tenho aqui nessa imagem, eu tenho os raios de sol. Os raios de sol, eles vão batendo aqui no planeta. Vamos por nessa direção que eu estou desenhando. E aqui, nós temos uma sombra. Essa sombra aqui, ela não é uma linha certinha. Se você prestar muita atenção na imagem, você vai ver que ele vai escurecendo, escurecendo até ficar mais escuro nessa região. Aqui, é totalmente noite. Conforme a Terra vai girando, ele vai iluminando essa parte, levando o dia e trazendo a escuridão que está na parte de trás, da onde pega o sol, está na parte de trás, é como se fosse minha cabeça. A parte de trás da minha cabeça, o raio do sol, é você que está me iluminando. Meu raio de sol. Você está me iluminando e a parte de trás, ela está escura. Por que ela está escura? Porque o sol está vindo nessa direção. Sacou? E aí, conforme eu vou girando, eu vou girando, ela vai iluminando a outra parte e vai escurecendo a outra parte. Esse é o lance do movimento de rotação. E se não existisse o movimento de rotação? Bom, se não existisse o movimento de rotação, nós teríamos uma parte da Terra todinha iluminada, sempre, e uma parte da Terra todinha escura, sempre. Então, como a Terra não é plana, a Terra não é plana, anota aí, a Terra não é plana, se você falar que a Terra é plana, eu te pego na saída, a Terra não é plana. Então, como a Terra não é plana e ela faz o movimento de rotação, ela vai distribuir o dia e a noite do jeito que está aí no desenho para ficar bem explicadinho para vocês. Beleza? Bom, movimento aparente do sol. O que é esse movimento aparente do sol? O movimento aparente do sol funciona da seguinte maneira. Imagina que você está dentro de um carro. Você está lá no carro. O carro está andando para frente. Quando você vira a sua cabeça e observa pela janela, a impressão que dá é que a paisagem está correndo para trás. Quando, na realidade, é você quem está indo para frente. Então, esse movimento aparente, olha só, o carro vai virar para a esquerda. No caso, para a minha esquerda, a direita de vocês. O carro vai virar para a esquerda. Quando o carro vira para a esquerda e a gente está olhando para frente, a impressão que dá é que a paisagem está indo para a direita. E quando eu viro para a direita, a impressão que dá é que a paisagem está indo para a esquerda. E a mesma coisa acontece com o movimento aparente do sol. Então, como nós estamos no planeta, nós estamos na superfície do planeta, então a Terra faz o seu movimento de rotação e nós temos a impressão de que é o sol que está se movimentando ao longo do dia. Nós temos a impressão que o sol nasce no leste. Então, nós falamos que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, é o que nós temos nesse desenho aqui. A trajetória do sol. Só que não é a trajetória do sol. É o planeta que está se mexendo. Lembra que eu falei que se nós virarmos para a esquerda, a paisagem vai para a direita? Se nós virarmos para a direita, a paisagem vai para a esquerda? Se nós achamos que o sol nasce no leste e se põe no oeste, é porque o movimento da Terra se dá de oeste para leste. Então, a Terra vai girando de oeste para leste, nesse movimento, e nós temos a impressão de que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Por isso que nós chamamos de movimento aparente, porque ele parece. Parece, mas não é. A Terra está fazendo um movimento de rotação e o sol está lá paradinho, está na dele. Ele não está paradinho, tá? Mas, beleza, não vamos entrar nessa discussão. A gente está falando sobre o movimento da Terra. Olha só que da hora essa imagem. Vocês já ouviram falar no sol da meia-noite? O sol da meia-noite é muito bacana. Ele acontece no hemisfério norte e no hemisfério sul. Por quê? Por causa da inclinação da Terra. Lembra? A Terra, fazer aqui a Terra. Faz de conta que é a Terra. Então, aqui vem o eixo de inclinação da Terra. Pegar aqui a linha do Equador. Se o sol está batendo nessa direção, aqui eu tenho o círculo polar ártico e aqui eu tenho o círculo polar antártico. Beleza? No hemisfério sul. O sol bate de uma maneira muito mais forte no hemisfério sul. E no hemisfério norte, o sol praticamente não chega no topo. Então, o que vai acontecer? A Terra vai girando o dia e a noite. Só que como ele está nessa posição, principalmente nós vamos ver no próximo movimento, que é o movimento de translação, a Terra como está nessa posição, cara, nós vamos ter seis meses de claridade no hemisfério norte, no hemisfério sul. E seis meses de claridade no... Eita! Nós vamos ter seis meses de claridade no hemisfério sul. E seis meses de escuridão no hemisfério norte. Sacou? Por que não está chegando o sol aqui? Então, se a gente pega essa foto aqui, essa foto, ela está me mostrando aqui o relógio. Então, de hora em hora, eu tenho essa movimentação do sol aqui. De hora em hora, vai tirando essa foto e você tem o sol nessa posição. Isso daqui é 360 graus, a gente junta ele e aí você consegue ver que o sol não é igual para a gente que está perto dos trópicos ou para quem está perto da linha do Equador. Quem está perto da linha do Equador, basicamente, vê ele passando por cima. A gente que está por cima das nossas cabeças. Para a gente que está mais no trópico, seja no trópico de Capricórnio, no trópico de Câncer, mas a gente que já está perto dos trópicos, eu sou de São Paulo, então aqui em São Paulo, eu estou literalmente encostado no trópico de Capricórnio, então ele já tem uma inclinação. Ele não está a pino, fritando lá em cima. O sol já tem uma inclinação um pouco maior por causa desse movimento arredondado da Terra. Repito, por causa desse movimento arredondado da Terra, que não é plana. Muito bem, continuando. E aí, vamos para o movimento de translação. O movimento de translação, olha só, é o movimento que a Terra gira ao redor do Sol. Então, conforme a Terra vai girando ao redor do Sol, juntamente com o movimento de rotação, movimento de rotação, 24 horas. Para ela dar uma volta completa ao redor do Sol, ela vai demorar os seus 365 dias, que nós chamamos de um ano. 365 dias, 48 minutos e 47 segundos. Essa somatória de dias, lembra daquela somatória de horas que nós temos? Aquela somatória de horas, lá do começo, quando eu comecei a explicar aqui, se você não lembra, aqui, não são 23 dias, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, a gente arredonda isso para 24 horas. Vai arredondando dia após dia, esse atraso, e some-se a esses 365 dias, 48 minutos e 47 segundos, então, de vez em quando, a gente tem que fazer um ajuste no nosso calendário. Esse ajuste no nosso calendário, nós chamamos de ano bissexto. Então, a cada quatro anos, nós acrescentamos o dia 29 de fevereiro. Fevereiro tem um dia a mais a cada quatro anos, e aí, naquele ano bissexto, nós temos 366 dias. Beleza? Mas vamos ver esse movimento de translação, que ele é bem interessante. Olha só. Aqui eu tenho o sol, para deixar bem claro, aqui eu tenho o sol, e o sol, ele vai trazendo a iluminação. Está vendo? Aqui está bem iluminado, aqui só está metadinha iluminado, aqui tem outra parte iluminado, aqui tem outra parte iluminada. Muito bem. Não se esqueçam, olha aqui, olha o ângulo de inclinação aqui. Está vendo? Olha a inclinação aqui, olha a inclinação aqui, olha a inclinação aqui. Eita, ficou torto. E aí eu tenho a linha do Equador, passando aqui pela... Aqui ela está bem mais para baixo. A linha do Equador, passando por aqui. Vamos ver o que isso vai trazer de consequência. Então, nós vamos ter um fenômeno chamado equinócio e solstício. Eu coloquei esse globinho terrestre bem bonitinho. Por quê? Porque ele tem a linha do Equador. Olha a linha do Equador nele aqui, bonitinho. E aqui eu vou ter o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. Então, olha a posição do Sol aqui. O Sol não está batendo muito mais no Hemisfério Sul do que no Hemisfério Norte? Então, o que vai acontecer? Essa posição aqui nós vamos ter em dezembro. E aqui nós vamos ter a estação do ano chamado de verão no Hemisfério Sul e de inverno no Hemisfério Norte. A isso nós damos o nome de solstício. O solstício, ele é esse fenômeno, essa proximidade maior da Terra em relação ao Sol. O solstício, ele vai acontecer mais ou menos por volta do dia 20 ou dia 21 de dezembro. E aí nós vamos ter o verão no Hemisfério Sul e o inverno no Hemisfério Norte. A Terra continua, 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 continua e aí conta mais três meses. Então, nós vamos ter aqui o mês de Março. E no mês de Março, nós vamos ter o que é chamado de Equinócio. Então, nós vamos ter no Hemisfério Sul, aqui no Hemisfério Sul, nós vamos ter o outono no Hemisfério Sul e a primavera no Hemisfério Norte. Então, no Hemisfério Norte, eles estão saindo do inverno, então está esquentando, e nós que estamos saindo do verão, está esfriando. Então, nós estamos no outono. Isso acontece em Março, por volta do dia, dia 20, dia 21 de Março, mais ou menos. Continua, 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 continua. E aí nós estamos exatamente o oposto dessa outra imagem. O que vai acontecer? No Hemisfério Sul, no Hemisfério Sul, vai ser inverno. E no Hemisfério Norte, verão. Isso vai acontecer quando? Em junho, mais ou menos, dia 20 ou dia 21 de junho. Bom, aqui nós estamos em junho, né? Nós estamos já rezando para chegar às férias escolares. E no Hemisfério Norte também. A diferença é que nós acabamos passando o inverno nas férias. E no Hemisfério Norte, eles têm as famosas férias de verão. Tem vários filmes aí com esse nome. Continua, continua o ciclo. Continua, continua, continua. E nós estamos em junho. Mais três meses. Julho, agosto, setembro. Olha só, setembro. Mais ou menos dia 20, dia 21, mas também, né? Dia 20 ou dia 21. E o que vai acontecer? Ó, exatamente o oposto do equinócio daqui. Esse equinócio de Março. Agora nós vamos estar no equinócio de setembro. Então, é primavera no Hemisfério Sul e outono no Hemisfério Norte. É sempre ao contrário. É sempre ao contrário. Então, para nós, aqui no Hemisfério Sul, está esquentando. Então, a festa da primavera, a festa do sorvete. Então, a festa da primavera no Hemisfério Sul e no outono, e no Hemisfério Norte, o outono. Tudo bem? E aí, fecha o ciclo um ano. Então, nós voltamos aqui para dezembro. Em que, dia 20 ou 21 de dezembro, nós entramos no solstício. Então, verão no Hemisfério Sul e inverno no Hemisfério Norte. Você precisa sacar o seguinte, é sempre ao contrário. Um equinócio, solstício, é sempre ao contrário um do outro. Solstício, sol. Se é sol, é verão no Hemisfério Sul. Porque no Hemisfério Norte é inverno. Então, é só, para você se lembrar, é só inverter. Equinócio é um equilíbrio no Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul, primavera e outono. Tudo bem? Porque é justamente quando o sol tem quase que uma equivalência de radiação solar entre Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. A palavra equinócio vem desse equilíbrio. Vem dessa equidade entre Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Então, é um período em que os raios solares atingem quase que da mesma forma os dois hemisférios. No solstício, você tem uma proximidade maior do Sol em relação à Terra, em relação ao Sol. E outra coisa interessante é que essa volta que a Terra dá ao redor do Sol, ela não é uma bolinha, não é um círculo redondinho. Ela é uma elipse. Então, nessa elipse, o que é uma elipse? Mais ou menos isso daqui. Ele não é um círculo perfeito, ele é uma elipse. Então, tem a parte em que ele está mais distante, o Sol aqui. Tem a parte em que ele está mais distante, que aí seria o equinócio. E a parte em que ele está mais próxima, que seria o Solstício. Então, não sei se deu para entender, não sei se ficou claro assim. Mas, basicamente, você tem a diferença aí entre as estações do ano no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul. Agora, me responde uma pergunta, para você gravar e não esquecer nunca mais sobre isso. Quando chega no verão, quando chega no Natal, a gente sai de férias da escola, chega o Natal e a gente quer presente que lembra o digníssimo senhor, o Papai Noel. E aí eu pergunto, nós, aqui no Brasil, que estamos no Hemisfério Sul, qual seria o ideal do nosso Papai Noel? Um Papai Noel todo cheio de roupa, todo engasalhado, com neve, ou o nosso Papai Noel surfista? A gente precisa levar em consideração as nossas características, e as nossas características é de um país tropical, é de um país quente. É diferente do Hemisfério Norte, nem o nosso inverno, grosso modo, aqui no Hemisfério Sul, é tão rigoroso quanto o inverno no Hemisfério Norte. Claro, salvo algumas exceções, mas aí já é assunto para uma outra aula, em que a gente pode falar sobre os climas, os climas no Brasil e os climas no mundo, mas aí fica para uma outra aula. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre equinócio e solstício, movimento de rotação e de translação, uma aula bem rápida, uma aula bem simples, para ajudar nos seus estudos. E é isso, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar aí nos comentários. E é claro, não se esqueça de deixar o seu like, o seu like é muito importante para o crescimento do canal, e conheça os outros vídeos da playlist de geografia, é um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos, um forte abraço, valeu e tchau!